O folgado, você tá indo no meu lugar no sofá, folgado? Ah, que coisa linda, o folgado do Fred, só na vida boa. Pessoal, olha o tamanho dele, pessoal, olha isso. Hã? Fala pra mim, pessoal, olha o tamanho. Hã? Olha isso. Será que o bicho é gordo? Olha, o bicho é uma bola de pelo. Ele é muito fofo, muito pesado também. É o dia inteiro assim, viu? O dia inteiro, só dormindo. Ah, você quer morder? Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que coisa linda. Ai, que fofo. O bicho é fofo demais. Olha, olha o pelo. Olha, parece um bichinho de pelúcia. Hã? Pessoal, olha o tamanho do pescoço dele, ó. Às vezes no vídeo não dá pra ter muita noção, mas... O bicho é muito fofo, ó. O bicho é muito fofo, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.